Na verdade, ele já tem dois anos, três anos passados, mas eu entrei no projeto esse ano, em 2009. Foi no mês de julho, junho que eu entrei, que eu decidi entrar, eu comprei uma cama e entrei para o projeto. E aí, a minha primeira experiência foi uma viagem que a gente fez, sete bandas do Espírito Santo, um total de 40 pessoas, a gente viajou Rio de Janeiro, São Paulo, em Curitiba, fazendo um ator mesmo. Antes de você trabalhar no projeto, você fazia o que? Na verdade, eu estudo rádio e televisão e trabalho na TV Gazeta, de Vitória. Daí, eu já trabalho na TV, já conheço a área, eu comprei uma câmera e estou entrando nessa área, nessa área agora, a gente produzir vídeos, fazer imagens e tal, fotografia, que a gente chama, diretor de fotografia. E o projeto aqui em São Mateus, qual é o foco, o objetivo, como está sendo para você, que já trabalha no evento, mas em relação ver nas pessoas, o que você vê? Ah, é muito satisfatório, tipo, a gente tem que fazer um intercâmbio de ideias, por exemplo, vocês aí agora, eu estou do outro lado, da câmera, na verdade. Hoje eu sempre estou filmando vocês, agora eu vou ter como filmar. Então, isso, cara, fora a experiência de cidade, é um negócio bacana, que a gente troca ideias, troca experiências, o intercâmbio cultural mesmo é bem legal. Como que pode se dizer? O que está sendo bom, o que falta melhorar aqui, na cidade de São Mateus, o projeto, se você está bom, pode melhorar ainda para você? Eu acho que o projeto, ele está caminhando muito em curso, esse ano, o Galil está com uma estrutura muito maior do que o ano passado. É, de qualquer erro, sempre acontece, uma coisa ou outra, sabe? Mas nada que intercione o nosso controle. Só que a única coisa que até agora ficou perdente, que a gente está tentando reverter hoje, é a questão de público. Porque ontem, a gente gerava mais pessoas, não deu tanto quanto a gente esperava. Mas hoje, sem dúvida, a gente está querendo fazer um comparado bem melhor, esperando aí as pessoas participarem mais. Por que você acha que o nome do projeto foi originado, Omelete Marginal? Cara, Omelete Marginal, você, quando a gente fala em Omelete Marginal, você logo pensa em Omelete, que a ideia é justamente isso, é mistura, sabe? de arte, cultura, jovem, adulto, criança, informação, novas mídias, novas tecnologias, fotos, vídeos, blog, construção de web rádio, web tv. Então, assim, por isso que é um Omelete Marginal mesmo, uma mistura de todas as artes, meio marcas e integradas. É o político Omelete. É o que você acha que é um 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 O que você